Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou usar pra não tá gastando, né? Mas pra vocês verem que o alho é muito importante. O que é que você vai fazer? Você vai cortar ele em pedaços. O próprio alho, ou seja, você tá desfazendo, tá? Desfazendo qualquer pensamento da pessoa. Se ele tá magiado com outra, ó, a gente tá desfazendo e o babado vai pegar fogo, tá certo? Vai pegar fogo. A briga vai ser hoje, tá? Briga hoje, ó. Separação definitiva hoje. Quero meta de like, 500 likes. Então, ó, deixa seu like, deixa seu like e lembre que você é um ser abençoado. Se você deixa seu like, lembre que você é um ser abençoado. Se você não deixa seu like, você é uma pessoa ruim, tá certo? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, assistiu o vídeo, já clica aí na mãozinha dizendo que gostou, tá certo? E o universo retribui coisas boas pra você, porque aqui só tem o bem, aqui só fica o bem. Ó, aí você, ó, corta o alho, corta o alho desse jeito, tá certo? Aí você bota ele em uma panela, panela e bota no fogo, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Aí você vem, vem até com papel higiênico, ó, e bota aqui o nome da rival ou das pessoas que você quer separar ou do homem, né, ó. O João Souza, vira e bota o nome da outra pessoa aí, ó. É a Joana. Joana, Joana, Joana o que, Cardoso? Com a caneta preta ou um lápis, ó. De um nome, de um lado ou do outro, o nome, ó. Sempre em lados opostos. Lembre, vamos dizer aqui que a minha mão, ó, a minha mão é o que? É a panela, tá certo? Ó, minha mão é a panela, ó. Foca aqui, foca aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar óleo, óleo de comida. Não é azeite, lembre. Azeite é pro bem, é pro amor. Então, não use azeite, tá? Joga azeite aqui e joga um pouquinho de pimenta. Pode ser qualquer pimenta, tá? Ou líquida ou moída. Joga, joga e deixa fritar, frita, 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 frita. E você diz, se qualquer trabalho foi feito para separar fulano de mim, que ele separe dessa pessoa, que os sentimentos dele voltem pra mim, que ele tenha ódio, tenha rancor, tenha muito, muito nojo dessa pessoa. Entoje, entoje, toda vez que chegar perto dela, entoje, eu quero ver fulano vomitando, vomitando e criando nojo. Isso daqui, ele tá fritando, gente, tá fritando, tá certo? Tá fritando. Aí, se começa a sair aquela fonte, o papel, ele começa a queimar, né? Aí você joga um pouquinho de água, pra não, a panela não queimar. Aí, pegue nojo, tá? Mas, cigana, cigana, eu tô desesperada, não aguento mais, cigana. Me ajuda, mulher, me ajuda, pelo amor de Deus. Todo mundo fala dos seus trabalhos. Gente, sim, a gente tem os trabalhos, os rituais amorosos. Vem me procurar, venha determinado que você quer os trabalhos, tá certo? Venha determinado, faça com quem você confia. Sua vida vai mudar, tá certo? Seus caminhos vão abrir, a pessoa amada vai voltar. Marração amorosa, adoçamento, brochamento, separação. Chora nos meus pés. Ah, cigana, mas eu fiz com fulano, eu fiz com cicrano, eu fiz com não sei quem. As pessoas, não quero saber, não quero saber, tá bom? Não quero saber de... Aí, vem me contar de outras pessoas. Não, gente, eu não quero saber, eu quero saber de mim, o que eu faço, tá bom? Aqui nos meus comentários no YouTube, não tem ninguém me esculhambando. Então, isso mostra a realidade, tá bom? Mostra que eu faço. Não minto, tá bom? Eu mostro o vídeo pra você com a minha voz, mostrando que seu trabalho foi feito, tá? E o pessoal agradecendo sempre, sempre, sempre. É só olhar os comentários, gente, por favor. Ó, então, vem cá, garanta já a sua vaga e não perca a oportunidade, não perca essa grande promoção. E tá lá, tá queimando, tá queimando. Ó, o alho, o alho, queimou, né? Queimou, essas duas pessoas queimaram. Então, você desliga o fogo, tá? Corre no banheiro, abre a tampa do vaso e joga tudo no vaso, dá a descarga. E aí, você vai ver. E você diz, Exu, tranca a rua das almas. Eu quero que tranque. Tranque o caminho de fulano pra qualquer mulher, que ele não consiga mais mulher. Se for mulher, você diz, eu quero que tranque os caminhos de fulana. Porque você pode fazer pra alma ou pra mulher, né? Que tranque os caminhos de fulana, que ela não consiga ficar com ninguém, que ela não fique com ninguém, só fique comigo. Salve, Exu, tranca a rua das almas. Eu quero esses dois separados. Pronto, tá feito, tá selado, tá? Não esqueça de colocar aqui embaixo a palavrinha fé. E muito, muito, muito like no vídeo. E muito, muito like no vídeo.